Agora tem uma outra situação aqui e essa é legal, uma iniciativa dos moradores dos bairros aqui de Curitiba, não que a iniciativa do pessoal lá não seja, não é essa ligação que eu estou fazendo. Aliás, eles têm mais é que se manifestar mesmo, já que tem esse problema da ponte lá. Da maneira deles, estão se manifestando, tem que ser assim ter o nosso apoio. Agora aqui é o seguinte, uma vez por semana, toda quarta-feira, o pessoal do Bersês e Vista Alegre se reúnem para uma caminhada noturna. E durante o trajeto, eles passeiam, interagem, conversam, se conhecem melhor, conhecem melhor o bairro e discutem também as necessidades de cada um. E claro, ainda praticam atividade física. O BG acompanhou a caminhada deles nesta semana, veja como foi. Igreja dos Capuchinhos, cartão postal do bairro Mercês. E você sabe que morador de bairro não se reúne só para falar de segurança pública, não. Se reúne também para fazer atividade física, né, Juliana, e para conversar. Essa é a proposta dessa caminhada noturna que acontece todas as quartas-feiras, compartilha aqui da Igreja dos Capuchinhos, proposta pela Associação de Moradores e Empresários das Mercês e do Vista Alegre. Juliana, como é que surgiu essa proposta aqui? Começou agora no começo do ano, né? Sim, começou agora em janeiro. A gente se reuniu, no nosso primeiro dia de caminhada, a gente tinha três pessoas caminhando com a gente. E daí toda quarta-feira a gente começou a se reunir e cada vez mais aumentando hoje, olha, essa galera aí. E vamos encontrar mais pessoas no meio do caminho. A proposta é a gente caminhar, conversar, interagir entre as pessoas do bairro, proporcionar atividade física, fazer com que as crianças se divirtam, com que as crianças entendam a importância da atividade física, né? E as pessoas também. É uma caminhada bem tranquila, é uma caminhada em que todos podem participar. Ah, não sou sedentário, não consigo, não tem problema. Todo mundo consegue fazer. A gente vai respeitando o limite de cada um. Olha, 8 horas e 10 minutos, a caminhada estava marcada para sair às 8, a gente atrasou um pouquinho, mas não tem problema. E nós vamos, claro, acompanhar, vamos junto nesse percurso para conhecer um pouco mais sobre esse pessoal aqui e sobre os bairros. Vem comigo. O trajeto começa por uma das principais vias do bairro Mercês, a Avenida Manuel Ribas. Família reunida, pai, mãe e o Tiago, que tem 9 anos. Tiago, você gosta de caminhar, fazer atividade física? Sim. Está vendo que você está com camisa de futebol, você joga bola também? Aham, claro. Você já tinha feito esse percurso, essa caminhada aqui no bairro? Já. O que você achou, assim, da primeira vez que você veio andar à noite, conhecer o bairro à noite, a pé? Geralmente a gente passa de carro, não anda a pé. É diferente você caminhar e conhecer o bairro assim? É bastante, fica tudo escuro. Você aprende coisas sobre o bairro? Conhece locais que você não conhecia? Sim. Aham. A pausa para descanso, né? E eu vou falar com o Lucas aqui, que trouxe a MI. Essa figurinha que tem dois aninhos, né, Lucas? Eu vi que ela está super tranquila no carrinho. Ela já está acostumada a fazer atividade física com você? Já, já. A gente costuma correr, corro com ela, né? Ela no parque barriguí com o carrinho, ando de roller com ela com o carrinho. Então, para ela, já está meio que acostumada a fazer essas coisas com o carrinho. O Fabiano está com a lanterninha aqui, ele é o guia dessa expedição pelos bairros Mercês e Vista Alegre, por assim dizer. Fabiano, você é um dos idealizadores dessa proposta, desse projeto aqui? Sim, na verdade, o pessoal vai comentando da necessidade da gente estar caminhando, né? Conversando, a associação sempre se encontrou mensalmente, mas dessa forma mais dinâmica nunca. É uma maneira da gente estar fazendo exercício, estou meio sedentário, né? Então, a gente vai fazendo exercício, vai encontrando as pessoas, vai mudando o ciclo de convivência também e vai se informando sobre o bairro. Então, a ideia é conhecimento, é amizade, é exercício físico e conhecer melhor o bairro, né? Curtir melhor o bairro. O grupo sai das Mercês e entra no Vista Alegre. No Bosque Gutierrez, pausa para alongar o corpo. É, o alongamento não deu boa aqui, eu acho que eu vou parar já a São Goulart, vou deixar o pessoal continuar a caminhada, né? Agora, por dentro aqui do bairro Vista Alegre, até chegar de volta lá na Igreja dos Capuchinhos. E fica o convite para você que queira fazer uma atividade física, descontrair, conversar com o pessoal aqui das Mercês e do Vista Alegre, quarta-feira tem mais. É isso aí, Luciano! Tá precisando dar uma alongadinha, né, meu amigo? Vamos falar a verdade. Bom, ó, o passeio é realizado toda quarta-feira, às oito da noite. O ponto de encontro, como você viu na reportagem, é em frente à Igreja dos Capuchinhos, na Avenida Manuel Ribas. Olha, amei essa ideia, viu? Essa ideia de botar o pessoal para se encontrar, né? Porque, às vezes, ainda mais no Curitibano, falam, né? Entra no elevador, às vezes não dá nem bom dia, né? Bom, essa é a oportunidade de você conhecer as pessoas que são os seus vizinhos, sua vizinhança, interagir, trocar ideias, trocar informação. Muito legal essa iniciativa aí dos moradores aqui da região das Mercês. Obrigado.